Na minha opinião, ele poderia pegar com a bola, não houve recuo ali do jogador. Olha o cruzamento, o Alexandro no travessão! Pegou de primeira! Cruzamento do Guilherme, achou o Alexandro livre lá na área. Ele se antecipou ao zagueiro e mandou no travessão. Olha só o passe, que passe, né? E o Alexandro, artilheiro que pegou de primeira, tirando do goleiro, mas deu azar.